O prefeito chegou aqui desde cedo, quando tudo isso aconteceu, inclusive, de parabenizar, porque o senhor veio aqui em loco. Eu estava aqui narrando e dizendo que é uma situação muito triste, uma situação lamentável, mas a gente espera a Deus que dê tudo certo e que flua tudo bem. É isso, Jorge. Estou aqui desde as primeiras horas da manhã. O fato ocorreu por volta de quase nove horas. Todas as nossas equipes, nós estamos aqui, a Defesa Civil, SAMU, equipe da área de saúde, da área social, de engenharia, equipes especialistas em remoção de escombros, Alencurbe, com apoio do bombeiros também e da polícia militar. Aqui, por conta das fortes chuvas que ocorrem desde sábado, a região que mais choveu na cidade nesse período, já são 336 milímetros, três vezes mais do que estava previsto. Toda essa chuva era esperada o mês inteiro? Não, era esperado 111 milímetros. O mês de novembro, tradicionalmente, não chove na nossa cidade. Chegou essa frente fria desde sábado, muita chuva. Essa região aqui acabou sofrendo mais. Tiveram duas ocorrências, uma na intensidade maior aqui na Horta e outra na intensidade menor lá na Praça da Baleia. Aqui, quatro pessoas foram solterradas, duas retiramos com vida, Heitor e Diana. Já identificamos Paulo também, que já está recebendo todo o apoio para ser retirado. Tem um outro que ainda estamos tentando localizar, mas infelizmente na rua da Horta, na Praça da Baleia, onde foi uma intensidade menor, infelizmente tivemos um óbito. Tinha quatro anos que não perdíamos uma vida para a chuva da nossa cidade. Mas hoje, infelizmente, nós não conseguimos salvar essa pessoa e acabamos perdendo um irmão tão importante para todos nós. É bom a gente ressaltar que várias sirenes foram acionadas no dia de hoje. Já tínhamos acionado desde ontem. Desde ontem? Desde ontem, porque as chuvas estão ocorrendo em toda a cidade. Marechal Rondon está chovendo muito. Arraial do Retiro, chovendo muito. Tem, para você ter ideia, áreas que no mês, no acumulado, já passam de mais de 500 milímetros de chuvas. Então, realmente, muita chuva no período que não é esperado. A gente imaginava que já estivesse livre das chuvas esse ano, mas infelizmente estamos sofrendo com as fortes chuvas. Estamos hoje publicando o decreto de emergência para poder recompor a cidade como um todo, para poder fazer as intervenções nessas áreas. Fatalmente, está aqui o presidente da Câmara. Devemos mandar, semana que vem, algum projeto para a Câmara para pedir o apoio legislativo para fazer mais intervenções em nossa cidade. A gente tem observado também, como o senhor acabou de falar, de que algumas áreas foram afetadas muito. E aqui também, no bairro de Pernambuéis, a gente está vendo ali o trabalho do Corpo de Bombeiros para realizar ali o resgate de outras duas vítimas que estão sendo realizadas ali. E há uma aflição do povo. Mas o Corpo de Bombeiros está fazendo o trabalho, que é o trabalho deles, né? É isso. É um trabalho que tem que ser feito manual, porque, por exemplo, onde estava retirando Diana, se usasse a marreta para tentar retirar Paulo com a densidade maior, poderia afetar o apoio que estava sendo dado aqui. Então, as buscas vão continuar, nossas equipes vão ficar aqui até o final. É, graças a Deus, dos quatro, os três já foram identificados, os três estão convidos e estamos na busca do quarto. Estamos trabalhando muito para tentar... Todos esses três são da mesma família? Estavam no mesmo lugar? Estavam no mesmo cômodo? Estavam um na sala e dois no quarto, né? Pelo menos foi o depoimento da criancinha Heitor, Jorge, uma cena emocionante. Ele saiu com o gatinho do Hello Kitty abraçado. É uma criança de seis anos, com fé em Deus, vai sobreviver para viver intensamente essa vida. Ele já foi resgatado. Já foi resgatado. Nós mobilizamos o helicóptero do Graé. Não conseguiu pousar aqui no campo Saramandáia por conta dos fios da alta tensão da Chess. E aí, nós fomos lá para o Detran e de lá já está levando para o Hospital do Subúrbio. Nesse momento, a gente observa aqui, prefeito, que há uma movimentação muito grande, né? Do Corpo de Bombeiros, de equipes do SAMU, da Prefeitura também. Aqui, nossa, está aí todo mundo do SAMU. Respirador, maca, enfim, todo o apoio. As equipes para retirar os escombros da Limpurbe, da área de engenharia. As equipes contratadas, terceirizadas da Prefeitura. Aqui, Jorge, infelizmente, a gente lâmina. O que ocorre esses incidentes, mas a Prefeitura tem uma capacidade de resposta, vai para cima. Não era comum, no passado, quando acontecer esses cenas, começa o prefeito vir pessoalmente para liderar a equipe, para orientar, para tomar as providências, tomar as decisões, a gente lâmina o que ocorreu. Infelizmente, a cidade tem muitas áreas de risco. Nós já protegemos, nos últimos anos, 535 áreas de risco. Hoje, nós temos um sistema que foi contratado por mais de 404 milhões de reais, que tem todas as encostas mapeadas de Salvador. Pelo risco de cada uma, qual é a solução de engenharia e qual o valor estimado da obra. Para você ter ideia, essa área aqui, ela tinha uma previsão de investimentos de 11 milhões de reais. E a gente está executando outras obras nesse momento, desenvolvendo outros projetos. E ia também, como estamos, atacando todas as áreas da cidade, de acordo com aquelas áreas que têm um risco maior. Mas são muitas áreas, são muitos investimentos. Esse é o maior problema, eu sempre disse, às vezes eu vejo, hoje pela manhã, a imprensa cobrindo o alagamento de algumas vias. Resolvemos diversas vias, mas a prioridade sempre foi e sempre será proteger a área de risco. Tínhamos quatro anos. Eu rezei muito, pedi a Deus, trabalhei para, desses quatro anos, ter passado sem nenhum incidente. Mas, infelizmente, hoje, já no final desse primeiro mandato, a gente está tendo que passar por esse momento de dificuldade e de muita tristeza. A gente também não poderia deixar de alertar a população num momento como esse e dizer da importância das sirenes, né? Isso. Então, das sirenes... Antes de estar lá, há um treinamento, que as pessoas participam... Na Praça da Baleia, e o bombeiro me pediu, prefeito, pede a população para sair dessas casas que estão aqui mais próximas da encosta. Então, a todos que estão nos ouvindo pela televisão, saiam das áreas. A gente aqui mesmo já tem dois abrigos provisórios, duas escolas. Temos o aluguel social. Temos, né, depois o auxílio emergencial para indenizar as famílias. Aqui, ó, Jorge, você tem ideia, ó, no passado, isso aqui alagava. E aí foi uma emenda do presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz, a pedido de clevo e liderança, que nós fizemos aqui uma grande obra de enagem. Está sendo feita no bairro. Metade de Saramandá a gente está fazendo o plano de alagamento e outra metade nós vamos fazer depois. Então, aqui, ó, se não fosse essa obra que a gente realizou... Estava tudo alagado. Estava tudo alagado. A água aqui entrava na casa das pessoas, se você ver aqui. Marco, ó. Está vendo aqui? Mostra aí. Aqui. Aqui era comum a água que invadir a casa das pessoas. E nós resolvemos o problema de alagamento aqui nesta região. Estariam as moradoras confirmando, né? E vamos, tem uma segunda etapa da obra para ser feita. Fui lá justamente nesse local que eu estava agora, que nós vamos fazer também. Mas, infelizmente, tem encostas para serem feitas aqui, outras. Já realizamos outras obras aqui de escadaria, de proteção de encostas, mas tem outras para serem realizadas, os investimentos são permanentes. O enfrentamento às questões da chuva hoje ocorre nos 365 dias do ano. Você vê as mudanças climáticas. Tudo que a gente está sofrendo aqui hoje é fruto das mudanças climáticas. Nunca em novembro a cidade recebeu tanto a chuva como agora. E justamente esteve agora a COP na Azerbaijão e precisou os líderes mundiais assumir o compromisso com a emissão dos gases que provocam o aquecimento global para a gente diminuir a intensidade do som da natureza. Senão, infelizmente, a gente vai ter que todo ano conviver com cenas mais graves do que essa. Então, vamos seguir trabalhando, investindo. A prioridade é proteger a rede de risco, trazendo segurança, tranquilidade às famílias para que elas possam dormir e morar em paz. Para a gente finalizar aqui, com fé em Deus, essas famílias, as vítimas vão ser retiradas com vida, com fé em Deus. E como é que é o papel da Prefeitura a partir de agora, depois que acontece uma situação como essa? Primeiro, cadastrar todo mundo para ir para o aluguel social e sair daqui. Depois a gente vem, retira os escombros. Tendo segurança, as famílias voltam. Aquelas que tiveram prejuízos nos seus pertences, nos seus bens móveis, a gente indeniza com auxílio emergencial três salários mínimos. Eu já autorizei, a gente já tinha um valor parametrizado, a solução aqui de engenharia é uma cortina atirantada. A gente vai agora elaborar o projeto executivo, contratar a obra e executar a obra aqui para proteger a encosta e as famílias poderem morar com tranquilidade. E a previsão? Mais chuva? Como é que está a situação? A chuva era até hoje, Jorge. Na verdade, para você ter ideia, infelizmente, esse é o sistema meteorológico brasileiro, a gente está sem radar. A gente não está conseguindo ter informação do Semadende de como está a chuva. Com os nossos recursos que nós temos, desculpa, a gente está sem satélite, com os nossos radares apontavam as chuvas. Olha você, a previsão era 20 milímetros ontem, 20 milímetros hoje, 20 milímetros segunda, 40 milímetros domingo e 60 no sábado, quando teve a chuva mais forte. Só ontem choveu 80. Então, era a previsão, até agora, 14 horas, as chuvas cederem, a frente fria começasse a se deslocar. Espero que isso possa ocorrer, para que a gente possa recompor a cidade. Muitos buracos abriram, áreas tiveram alagamentos, para a gente poder entrar com as equipes, primeiro fazendo as intervenções, depois indenizando as famílias. Obrigado. Obrigado, prefeito aqui, Ana Paula também, o presidente da Câmara está conosco aqui. E que Deus nos abençoe, nos dê muita força, num momento como esse, é uma tragédia. E a gente quer também agradecer a toda a população, porque a população não mede esforços, o povo chega junto mesmo. Quando a gente chegou aqui, logo cedo, que só tinha poucas pessoas da equipe do bombeiro, estava a comunidade ajudando a retirar os escombros. Tinha mais de 20 pessoas ajudando, até correndo, de certa forma, risco. Mas, o espírito de solidariedade, de compaixão, ali prevalecendo, e as nossas equipes foram chegando, a gente foi retirando eles, eles agora estão ajudando no envio de materiais, das contenções que vão ser feitas, na retirada dos escombros, mas não estão mais no local por questão de segurança. Está lá o bombeiro trabalhando, com fé em Deus, a gente espera que não tenha mais nenhum óbito. Prefeito, muito obrigado. Também aqui a vice-prefeita, o presidente da Câmara também está aqui com a gente.